Bem-vindos ao Bid Barbar e ao Leituras do Mês de Setembro. Bom, pessoal, nesse mês eu li menos coisas que a média, principalmente quando a gente pensa em número de páginas, mas eu fui muito feliz nas minhas leituras e eu acho que isso vai transparecer desde o começo. Então eu queria começar falando pra vocês sobre Encruzilhadas e Suburbanas, organizado pelo Pedro Machado. Esse livro aqui da editora Oficina Raquel foi uma publi que eu fui contratada pra fazer e eu acabei de gravar ela. Então se vocês forem ver a publi lá no Instagram, eu peço que vocês vão ver a publi porque significa muito pra mim quando vocês acompanham as publis, assistem e engajam lá porque sabem que isso faz com que o meu trabalho seja remunerado sem que vocês não precisem gastar alguma coisa com ele, né? Mas eu tô com a mesma roupa, tô com essa blusinha aqui que eu coloquei pra combinar com o livro. E é um livro de contos publicado aqui pela editora, mas organizado pelo Rolé Literário, que se organiza lá no Bar do Papa, no Rio de Janeiro, que é um rolê cultural etílico suburbano, como eles chamam. E a gente tem 26 perspectivas de 26 autores diferentes, divididas em 4 caminhos, 4 caminhos de uma encruzilhada. E a gente tem várias perspectivas sobre o que é o subúrbio e essa disputa do imaginário coletivo, né? Então o suburbano é uma pessoa única, sabe? O subúrbio existe em tantos espaços do Rio de Janeiro, como esse ser pode ser um ser tão encapsulado numa ideia que a gente tem de TV Globo, né? Então eu gostei bastante de fazer essa leitura, até porque como uma pessoa de São Paulo, eu sinto que eu não conhecia tão bem vários espaços e vários comentários aqui que foram feitos sobre muitas questões, desde religião, tanto a cultura, quanto costumes. Então foi uma experiência muito gostosa de ter. E é um livrinho assim que eu peguei pra ler numa tarde de domingo e eu me diverti, ri, chorei, sabe? Ele leva você do alto ao baixo em muito pouco tempo. E eu tava olhando aqui pra baixo porque eu tava procurando esse marcador lindo que tem, que eu não sei se vai dar pra ler, mas tem uma provocação do organizador logo no começo do livro. E ela tá escrita aqui em cima dessa espada de São Jorge, que é Os caminhos chegam à encruzilhada ou partem dela. E eu acho que nesse livro que vai falar sobre uma disputa de... Eu não tô conformada ainda que não focou, meninas, calma aí. Tchará, tchá, tchá. Aqui, ah, focou. Pronto, consegui. Eu nunca sei a distância correta, desculpa, gente. Voltei. E nesse livro que vai fazer essa disputa de organização, né, de quem é que dita quem é o suburbano e por que o suburbano não pode dizer quem ele é, eu acho muito interessante esse questionamento sobre origem, né, sobre o que vem primeiro, sobre o que dita o quê. E a gente cada vez mais tá falando sobre o subalterno ditar o que é, né, ao invés de ser ditado a respeito de si próprio. E a gente fala de gênero, classe e raça, mas muito pouco a gente fala da parte de classe, da parte da periferia, da parte do subúrbio. Então eu acho que esse livro tem muito a contribuir. Gostei muito de ter sido chamada pra fazer a publi dele pela Raquião. Depois, eu li Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriquez. Esse livro aqui tem tradução de Elisa Menezes e, pô... Mariana Henriquez, uma autora queridíssima. Todo mundo sabe aqui que eu li, resenhei todos os livros dela. Esse livro aqui é o primeiro livro dela de contos, é o terceiro livro dela no total, se não me engano. Ele tá sendo publicado agora, então, com algum, entre aspas, atraso, mas é uma recapitulação muito bacana da obra Mariana Henriquez. Eu li porque eu fui chamada pela livraria Gato Sem Rabo pra fazer uma mesa lá com as meninas do Afrofuturas. Elas gravaram e provavelmente vai estar na internet, no canal da Gato Sem Rabo, em breve, mas ainda não tá, pelo menos quando eu chequei, antes de gravar o vídeo. Esses contos aqui são bem breves, ó. É bem curtinho o livro. Isso é uma quantidade considerável de contos. Mais aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze contos, eu não sei porque eu contei, porque eu acabei de ver que eles estão numerados, mas, enfim, tudo bem. A gente passa algumas vergonhas. Mas são doze contos em cento e poucas páginas, cento e quarenta páginas. Então, são contos realmente muito breves. Mas aqui a gente já vê várias características que fazem a Mariana Henriquez. Se a Mariana Henriquez é as coisas que perdemos do fogo, nossa parte de noite, este é o mar, e possivelmente muitos outros livros que a gente ainda não tem traduzido aqui no Brasil. A gente tem ela falando muito das crianças, da arquitetura dos espaços. Ela falando de fragilidades sociais através do terror. A gente tem grandes referências a nomes do terror, como pra mim tem um conto aqui de uma mulher que ela sente atração sexual por pessoas com problemas cardíacos. Isso me parece muito um conto do Edgar Allan Poe, né? Então, o coração, como que é? O coração... Tem tantas traduções desse conto, eu esqueci o nome, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Mas eu me lembrei na hora disso, por essa obsessão por um aspecto humano, por essa biologização, sabe? Do indivíduo. Nossa, é sensacional esse conto. E eu gosto muito dessa referência aqui. É possível pescar ali dele. Recomendo que vocês leiam esse livro, mas ao mesmo tempo é o tipo de livro que se você ler ele primeiro, se fosse o primeiro livro da Mariana Henriquez, eu diria não deixe de ler outros livros dela por causa desse, caso você não se sinta fisgado. Porque apesar de ter muitas das características que eu acho que fundamentam o que é a obra dela hoje, eu sinto que aqui elas estão de uma forma muito menos elaborada e tem um caráter também de introspecção que os outros livros da Mariana Henriquez não têm. A Mariana Henriquez sempre fala muito do social e do coletivo. Aqui ela faz isso, mas ela faz isso por uma perspectiva individual. E muitas vezes isso muda completamente o tom da narrativa comparado a abordagens que ela tem em outros livros. Então, só diria isso, não abandonando a Mariana Henriquez. Dei uma segunda chance, caso esse não cative vocês. Depois eu li também A Convite, era apenas um presente para o meu irmão, A Barbárie de Queimadas. Esse livro aqui é do Bruno Ribeiro, eu já resenhei dele, Porco de Raça, aqui no canal. E ele ganhou o primeiro prêmio, Todavia de Não-Ficção. E eu gravei sobre ele um podcast 30 Minutos. Então eu vou tentar lembrar de deixar aqui para vocês o link do Spotify, porque eu acho que é o player mais utilizado, mas tem outras plataformas também, procurem as suas. Eu gosto muito do trabalho de 30 Minutos, eu sou realmente um ouvinte de 30 Minutos. Inclusive eu ouvia antes do Arthur, que é meu amigo de faculdade, entrar para o elenco do 30, e aí depois conheci a Cecília, conheci a Jota, falta conhecer ainda a Vilton, mas a gente já não está conversando pela internet, já estou ficando, já estou ficando parte da família já. Mas enfim, a Cecília que me convidou para fazer um encontro sobre esse livro aqui, porque de vez em quando a Cecília faz uns episódios em que ela tira todos os homens do podcast e convida mulheres para falar sobre temas que são pertinentes, né? Para a gente falar um pouco de gênero. E é curioso que eu fale isso, porque a última vez que eu participei de um evento assim da Cecília no podcast foi falar de um teto todo seu da Virginia Woolf em Dia das Mulheres, o que parece mais óbvio, né? Mas nesse caso a gente está falando de um livro escrito por um homem. O Bruno investiga o caso da barbárie de queimadas, que para quem não sabe aconteceu em 2012, é um caso de estupro coletivo seguido de assassinato. São cinco mulheres estupradas e duas delas assassinadas por pessoas que as conheciam numa cidade pequena e que esse nome para mim, do livro, quando você entende o nome do livro, para mim já limpia muito, assim. Porque a festa do irmão, do cara que foi o cabeça ali, que é o Eduardo, foi organizada para que o estupro acontecesse. E o estupro, o crime, era apenas um presente para o meu irmão. Sabe? Então, a banalidade do mal aqui, o quanto a masculinidade permite que coisas sérias sejam vistas sob outra ótica, porque não os fere. Esse livro, ele é sensacional, porque o Bruno tem uma sensibilidade muito grande em fazer os questionamentos certos. Então, ele vai falar sobre quem é a vítima perfeita e quem não é a vítima perfeita. Ou seja, tem pessoas que, pelo seu histórico, são vistas pela própria mídia como a pessoa certa para dar uma cara de vítima ao caso. Agora, se a sua vida não foi completamente perfeita nos trilhos, da forma como a sociedade quer, você não é uma vítima perfeita. E aí, a mídia vai descantear também. Você não tem o seu direito à vítima, porque você não tem um histórico impecável, sabe? Então, o Bruno vai falar um pouco disso, dessa segunda violência, com algumas sobreviventes. Ele vai questionar a questão do machismo. Ele vai questionar a estrutura da cidade, né? Porque é muito organizada por famílias e como isso afeta a política interna da cidade. Então, eu acho que ele faz todos os questionamentos certos. Ele fala de todos os pontos que eu gostaria de saber, sabendo desse assunto. Toda vez que eu vejo coisas de true crime, eu me pergunto, tá, mas e o debate racial? E o debate de gênero? E o debate de sexualidade? E quando ele existe, geralmente eu acho ele muito mal feito. Aqui o Bruno faz com muito cuidado, com muito carinho. E eu acho que o único defeito pra mim do livro é que ele, evidentemente, tem dois núcleos. O primeiro núcleo, que é mais pessoal e mais do crime em si. Então, a gente vai conhecer todas as vítimas, a gente vai conhecer todos os acusados, né? Todos os culpados, porque foram julgados, assim. E a gente vai conhecê-los e ter o ápice desse primeiro bloco, então, quando a gente vê o crime acontecendo. Na segunda parte, a gente tem uma lente ampliada e a gente vai entender as dinâmicas sociais de queimadas pra entender como o desdobramento do crime se deu naquela região. O problema é que muitos dos personagens que têm mais foco nessa segunda parte são apresentados no começo. E são muitos personagens. Então, tinha hora que eu não me lembrava quem era parente do quê, quem era tio do quê. E eu precisava que o Bruno me relembrasse isso, porque fazia muitas páginas que os personagens tinham sendo apresentados e de forma breve, muitas vezes, né? Às vezes, de uma forma muito pontual, dizendo que um era primo de tal, o outro tinha uma relação com tal pessoa por aqui. E aí, eu achei que essa segunda parte foi um pouco mais difícil de organizar na mente. Eu acho que isso poderia ter sido feito na própria estrutura textual, eu acho que poderia, de alguma forma, ter uma recapitulação ali logo no início do segundo bloco, mas eu também acho que você poderia usar fatores externos, tipo, talvez um organograma do livro mesmo, que mostrasse como essas pessoas se relacionam. Não é a minha maneira favorita, mas eu acho que dá conta do recado. De qualquer forma, não é um livro difícil, mas tem esse momento, assim, de reajuste na segunda parte pra poder ter a compreensão da segunda parte do texto. O bom de ser amigo dos autores é que você pode criticá-los e você sabe que vai dar tudo bem. O próximo livro que eu li, então, também foi A Convite. Esse mês eu não tive muita autonomia, eu li tudo porque eu tinha projetos e questões. Foi o Shakespeareano, As Mulheres em Shakespeare, da Nara Vidal. Esse livro aqui tem ilustrações da Marcia Albuquerque, são lindíssimas, aqui na parte interna do livro. Nele, a Nara Vidal faz, acho que o título já explica muito bem. Ela vai analisar as mulheres em Shakespeare, então a gente vai falar bastante sobre o papel dessas figuras que foram escritas, sim, possivelmente, né, potencialmente por um homem. Pra quem não sabe, Shakespeare é uma figura que tem muitas contratações biográficas, então não se sabe se ele é homem ou mulher e se ele sequer é uma única pessoa ou se é um conjunto de obras que tinham características muito próximas e parecem com uma unidade. Então existem sempre essas possibilidades. Mas a gente vai falar sobre a força dessas mulheres em Shakespeare, sobre a importância delas pra narrativa e quais são os debates que elas suscitam. Então a gente tem aqui a Julieta, Cleópatra, Catarina, Lavínia e Tamora, Ophélia, Desnemona, Sicorax, As Bruxas, Cordélia, Goneril e Regan, Portia, Leite Macbeth e Viola. Então a gente tem uma amplitude, um leque muito grande de mulheres. Essa perspectiva vai desde livros bem iniciais do Shakespeare até livros bem seminais dele. A gente tem obras muito famosas, obras menos famosas. E o que eu acho mais importante aqui, que eu acho que a Nara Vidal deixa bem claro no prefácio, é que o Shakespeare escreve numa época em que o feminismo, a questão racial, não eram debatidos nos termos que são hoje. Mas isso não impede que o crítico use as ferramentas de seu tempo pra fazer uma análise do que foi escrito antes. Então a Nara vai falar sobre questões de gênero, por exemplo, que são colocadas em Shakespeare. No caso de Macbeth tem uma questão muito interessante sobre performance de gênero mais especificamente. A gente tem uma questão de, assim, de certa forma, eu preciso ler pra entender um pouco e ampliar, mas potencialmente travestilidade. A gente tem questão racial em Othello, então no debate sobre a Desdêmona. A gente tem a questão racial com a Portia, que se eu não me engano é a mulher do, a mulher em O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza, pra quem não sabe, faz o debate de judeus, né, então fala sobre isso, e sobre o preconceito contra os judeus, né, sobre isso, sobre os judeus, né, sobre o preconceito contra os judeus. Então é muito amplo e é bastante atual. A gente tem o Harold Bloom e alguns outros críticos literários colocando Shakespeare meio como o pai da literatura ocidental atual, né, e de certa forma eu vejo muitas questões, não estudo o suficiente literatura pra questionar isso, apesar de eu achar a princípio já que é uma visão muito branca, centrada, etc., mas entendo essa grande referência em Shakespeare e acho que é muito interessante que a gente derrube uma barreira que é dizer que Shakespeare é difícil. Shakespeare escrevia teatro, ninguém escreve teatro, escreve difícil. O teatro, ele é escrito pra representação, então ele já tem essa facilidade e o teatro por si só, a atuação no palco, ela é uma prática popular. Então ela é pra diálogo com o público médio, né, e por isso eu quero dizer não vai ser uma obra muito específica sobre um tema, não vai ser uma obra de conhecimento muito litizado. Pra falar com públicos específicos o teatro não faz sentido. Então quando a gente fala de teatro, ele sempre, sempre, sempre vai ser feito pro povo e o do Shakespeare mais especificamente eu acho que é ainda mais acessível. É claro, tem uns floreios de linguagem próprios da época, mas isso você pode se adaptar lendo traduções que dão uma contemporaneizada na tradução. Eu não acho que isso seja um problema, eu acho que quem quer ler no original, o mais próximo, leia, massa, mas quem quer ler mas prefere uma linguagem mais contemporânea, leia, massa, traduções, não existem traduções certas e erradas, existem traduções mais próximas do que você deseja daquela leitura. Então, por exemplo, eu não li as traduções do Milor que são publicadas pela LPM do Shakespeare, mas eu li de antigo, e eu achei ótima, e ela contemporaniza bastante e eu acho que vale a pena fazer uma leitura desse tipo de tradução, por exemplo. Mas eu acho que o mais importante é realmente entrar em contato com a obra do Shakespeare. Eu sempre digo que não tem nada obrigatório na literatura, mas eu tenho um carinho muito especial por Shakespeare e se vocês gostassem e lessem por minha causa eu ficaria bastante feliz. e acho que o livro da Nora Vidal é uma grande porta de entrada pra gente entender quais são as coisas que o Shakespeare propõe, né, antes de se jogar ainda de cabeça na obra do Bardo. Eu já fiz uma live aqui muito legal também com o Janiel sobre Shakespeare, vou ver se eu consigo deixar o link em algum lugar. li por causa do aniversário da Leigh Magalhães o livro dela, eu me vi que se escrevendo, eu fui no lançamento dele, se não me engano, há dois anos atrás, em 2022, um ano atrás, e esse ano eu decidi fazer uma homenagem pra ela no aniversário dela, lendo um dos poemas aqui, e como é um livro curtinho também, publicado pelo selo Auroras, da Penalux, eu decidi ler por completo o livro da minha amiga e é muito gostoso ler de alguém que você conhece, porque você encontra as partes da pessoa ali, você encontra o todo da pessoa ali, e esse livro é muito a Leigh Magalhães, então eu acho que quem conhece ali vai enxergar isso também, ela fala muito sobre poesias, sobre fazer poético, mas também sobre esse fazer poético como intrínseco ao viver, né, então ela fala muito do corpo, da necessidade fisiológica da poesia, ela fala muito sobre a presença do corpo no mundo, e sobre a presença das palavras como possibilidade de ação sobre o mundo, e ela usa várias metáforas que tem a ver com a questão dos terreiros, porque a Leigh é uma pessoa que frequenta terreiros, então é muito bacana, tipo, reconhecer todos esses fatores, tanto na pessoa quanto na poesia, e eu acho que a Leigh escreve poemas muito contemporâneos também, no sentido de ter uma linguagem bastante acessível, de dialogar com anseios que são bastante contemporâneos, e isso pode ser também um daqueles livros que eu sempre indico pra quem fala que não gosta de poesia, porque daí esse livro é aquele livro que, tipo, estende a mão, né, ele não dificulta a leitura, fica aqui a minha recomendação. Por último, mas não menos importante, eu peguei o único livro da coleção Marguerite Doura, da Helicário que faltava eu ler, né, eu tenho mais dois pra ler, um da Bazar do Tempo e um da Nova Fronteira, mas eu sempre tento de tempos em tempos pegar pra sempre reduzir essa listinha, né, e esse aqui Olhos Azuis, Cabelos Pretos e a Puta da Costa Normanda. O Olhos Azuis, Cabelos Pretos é um romance, inclusive, com tradução da Adriana Lisboa, né, como essa coleção vem tendo, é um romance bem peculiar da Marguerite Doura, ela escreve já no Avançado da Vida, ela tá nessa época da vida apaixonada pelo Ian André, e a questão é a seguinte, o Ian é um homem gay que se apaixona pela Marguerite Doura, principalmente pelas suas obras, e eles têm uma relação muito mais intelectual e sentimental do que física, mas a parte física faz muita falta pra Marguerite Doura. E ela escreve esse livro no momento em que ela já não tem muita capacidade de passar muito tempo datilografando, é o Ian que datilografa, e o livro vai contar a história, então, de uma mulher e um homem que foram apaixonados por esse homem de cabelos pretos e olhos azuis, e eles enxergam um no outro o resquício desse amor, e eles se apaixonam pelo apaixonamento por esse terceiro homem. E aí eles convivem juntos e eles tentam fazer essa relação funcionar, mas esse desejo físico da mulher sempre leva essa relação a um lugar muito dificultado. E aí a gente tem os embates entre eles o tempo todo, a gente tem, de certa forma, a violência, e nesse livro ela cria um negócio que chama Corredores Cênicos, que ela chama de Corredores Cênicos, ela, a Magui Durá, em que a gente tá vendo a história ali do casal e de repente muda a fonte da letra no parágrafo seguinte e a gente vê atores comentando a obra. Então a gente percebe que a obra é uma peça dentro da obra, né, então tem um grande a origem aí, um inception, né, no livro, e que é muito interessante porque o quanto isso bagunça um pouquinho a nossa percepção da história, né, as nossas crenças, as nossas avaliações da história e o quanto isso nos tira da suspensão da crença pra uma outra suspensão da crença porque também é ficção esse debate dos próprios atores. Então assim, é sensacional. Talvez seja um dos livros da, eu ia falar fenomenal, né, porque eu falei fém sensacional. Enfim, é muito bom como eu falo e aí o meu cérebro chega só depois no que eu falei, né. Impressionante, mas... Mas esse livro talvez seja um dos que eu tive menos prazer no momento da leitura da Primeira Guerra. Eu sinto que todos os outros eu achei muito bons depois que eu li, mas durante a leitura eu achei muito prazeroso. Esse aqui aconteceu aquele fenômeno de a leitura ser um pouco desgastante, mas a conclusão eu olhar pra leitura com bons olhos porque eu entendo também que muitas das coisas que são desagradáveis de ler aqui são propositais e muitas coisas que também eu sinto que me falta uma segunda leitura ou talvez terceira porque eu acho que Marguerite Duras assim como Hilda Hirsch e várias outras autoras acho que todo mundo se beneficia mas algumas autoras em específico. Entrar no livro e saber o que você vai encontrar te permite pegar alguns outros detalhes que são muito importantes, né. E, enfim, mas eu acho que eu recomendo muito esse livro porque eu acho que ele tem uma sensibilidade ele tem uma inovação muito própria e eu acho só que não é o livro que vou falar a mesma coisa que eu falei sobre Mariana Henriques se você leu só esse livro e não gostou não defina Duras por esse livro mas leia esse livro também se você já conhece Duras se você gostou porque eu acho que ele possibilita várias coisas e aí o texto A Puta da Costa Normanda não sei nem se ele tem 10 páginas ele é bem curtinho ele é um texto não ficcional que a Doha publicou em jornal na época falando sobre essa relação dela com o Ian e A Puta da Costa Normanda foi um jeito como ele a chamou pra vocês verem tipo o nível de violência que existia nessa relação era uma relação realmente bastante complicada e eu gostei que a edição incluiu aqui porque permite a gente entender quais foram as condições de facção desse livro apesar de ela escrever por completo o livro o fato de o Ian André estar ali datilografando de certa forma interfere no livro vocês não acham? se você estiver escrevendo um livro você e você estiver falando pra alguém o quanto isso muda a sua escrita o quanto a percepção do outro sobre o que você está dizendo muda e aí até uma coisa que eu acho bastante interessante de pensar é o quanto esse livro não foi escrito pra que a Marguerri Dura dissesse ao Ian coisas que ela não dizia ou que ela não souber de outra forma de dizer sabe? eu me pergunto muito isso assim, lendo o livro me perguntei muitas vezes enfim foram ótimas leituras poucas e boas e que venham mais aí em outubro teve algumas coisas que eu comecei em outubro e que eu terminei que eu comecei em setembro e terminei já no comecinho de outubro vocês veem no vídeo do mês que vem espero que vocês estejam de assim ó assim como eu dedos cruzados pra que na primeira semana de novembro eu traga aqui o vídeo de leitura de outubro porque isso vai consolidar o fato de que eu estou em dia com as leituras do dia deste canal do mês leituras do mês desse canal então enfim se você chegou aqui se você gostou desse vídeo se inscreva no canal clicando na boninha que aparece com o meu rosto aqui na tela ou no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo não esqueça de deixar seu like que divulga o vídeo na plataforma e de comentar aqui comigo embaixo o que vocês leram esse mês ou qual desses livros vocês ficaram mais interessados em ler é isso gente um beijo grande e até a próxima tchau